Que que foi, moleque? Ai, meu Deus, esse moleque chora o dia inteiro Que que foi, Herobrine? Herobrine? Ué, que que foi? Que que tu tá fazendo no chão, menino? Levanta! Eu tô caçando borboleta, mãe Levanta, menino! Levanta por quê, mãe? Tá na hora de ir pra creche Mãe, não é pra creche, não! Pra creche, não! Pelo amor de Deus, mãe! Sim, sim! Eu vou entrar aqui debaixo, ó Vamos pra creche, menino! Não, mãe! Não, 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 não! A mamãe te dá doce! Ai, mãe, eu tô com crise existencial! Por quê? Porque, mãe, o Fernandinho, ele pode ir pra festa, se eu não posso! Mas, meu filho, você é muito criancinha pra ir em festa! Não, sou não! É, sim! Claro que eu não sou, mãe! Eu tenho a idade de uma criança adulta! Meu filho, você sabe que as crianças lá vão tudo te discriminar por causa do teu olho! Mãe, discriminar por quê? Só porque eu sou careca? Não, filho, porque teu olho é meio estranho! Mãe, meu olho não é estranho, pô! É igual da mamãe! Mas por quê? Olha só, nós dois somos iguais! Olha, filho! Somos iguais, ó! Nosso olho assim, ó! Mas ninguém entende! Viu só? Não, mãe! Eu vou pedir pro Papai Noel pra ele arrumar meu olho e pra mim ficar super grande! Tá bom! Pede pro Papai Noel depois que a gente for pra creche! Não, não! Eu tenho uma coisa pra te mostrar aqui, ó! O que foi, menino? Você serve o homem helicóptero? Homem helicóptero! Peraí, deixa eu arrumar aqui, ó! Hero Brine não é hora de ficar brigando! Mãe! Peraí, o que que eu sou, mãe? Peraí, o que que eu sou? Quê? O que que eu sou? Meu Deus do céu! Começou a chover, menino? Chover, mãe? Mas como eu vou pra creche? Você vai pra creche do mesmo, gente? Deve ser chuvinha de verão! Mãe, eu vou fazer... Ó, se a senhora prometer uma coisa, eu faço parar de chover! O que que foi? Olha, eu posso... A senhora vai ter que me dar todo o lanche, vai ter que me deixar ir pra festa! Eu te dou o lanche! Tá... E a festa? Te dou o lanche! E a festa? Eu te dou o lanche! Tá bom, eu vou fazer parar de chover! Ah, just calls and die the froze! O que que é isso? A mamãe quer que pare a chuva agora no host! Tchau! Plim! Mulaque! Que bruxaria é essa? Mas isso é o Hero Brine, mãe! Ah é, meu filho, você puxou pro teu pai! Mãe, sabia que eu sei fazer uma coisa legal? O que, meu filho? Quer ver, ó! Tá, meu filho! Meu filho! Hero Brine! Chega! Meu Deus, que cheiro de morte! Cheiro de vida, mãe! Não, cheiro de morte! Eu vou pra creche assim? Sim, todo cagado! Agora? Sim! Tá bom, vamos então, mãe! Então, veia! Mãe, eu tenho que... Meu Deus do céu, me ajude a ficar gigante! Eu quero ficar... Eu quero... Mãe... O que é que foi, moleque? Eu quero virar grande, mãe! Que grande! Tem idade pra tudo nessa vida, veia! Mãe, mas o que as crianças vão falar de mim que tá de fralda? Foi você que deixou a porta aberta, Hero Brine! Mãe, foi a mágica da chuva! Deixa eu fechar essa porta, vamos logo pra creche, menino! E cadê o papai? Papai tá trabalhando! Trabalhando aonde? Do trabalho dele! Ele tá matando servos? Sim, no Nicrotério! Mãe, vamos contar piada? Vamos contando piada? Não, meu filho, eu não tenho bom humor, venha! Tá, mãe! É, o que que o passarinho foi fazer na agropecuária? É pra cá, menino! Pra cá? Sim! Mãe, a senhora tá perdida, precisa de uma bússola pra senhora! É que eu tô enxergando tudo meio fosco, meio branco! Nuveado! Sim! É com nuvem! É que eu tô com catarata no olho, você também! Você vai ficar cego! Não foi legal! Vai sim, filho! Não foi legal! Eu vou sozinho! Vamos logo! Vamos logo na creche! Eu vou sozinho, eu vou chegar a primeira com a senhora! Cuidado desse pezinho descalço no chão! Cuidado do que, mamãe? Tá quente! Tá quente? Sim! Será que pinica o asfalto? Sim, certeza! Deixa eu ver! Ai! 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 Tá pinicando! Cuidado, menino! Ai, mãe! Ai, mãe! Ai, 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 ai! Que isso? Isso tá girando a cabeça! Tá possuído! Ó, mãe, eu vou fazer tipo a possuída, ó! O que é isso? A possuída! Do Brian! O que, mãe? O que é isso? Mãe, não é nada! Vamos, vamos pra escola, então! Tá me assustando, moleque! Vai indo! Vamos logo, então! Vai indo, mãe! Vamos chegar logo já aqui! Ai, meu Deus! O que que vão falar de mim, mãe? Aqui, ó! Nós vamos chegar aqui já! Vai, menino! É por aqui! Que dor! Que dor na bunda, mãe! Que dor na bunda! Que que é isso? Quem é você? Eu sou o... Como quem é você? Cadê meu filho? Eu sou seu filho, mãe! Cadê o meu filho? Você arrancou os olhos do meu filho! Eu sou seu filho, mãe! Herobrine? É, Herobrine Junior, mamãe! Herobrine! Aonde que tu roubou essa roupa, moleque? Que roupa, mãe? Essa roupa aí, estranha! Eu só tô de... Fr... Fralda! Eu tava de fralda, mãe! Como que isso aconteceu, menino? Aconteceu o quê? Como que apareceu roupa em mim? Eu só senti um choque! Choque? É, eu senti um choque forte assim... Na onde? E eu virei... Na onde tu senti um choque? Na bunda! Na bunda? É, eu senti um choque dentro da bunda, assim, ó! Parece que fez um... Mas descendeu fogo, filho? Mãe, fogo na bunda? Claro que eu não tenho fogo na bunda! Acha que tu tinha fogo na bunda! Não, é fogo na bomba! E... Daí... Como é? Que é? Que é isso, Herobrine? Fogo na bomba! Herobrine! Mãe, é música! Vamos ter que te matricular na outra escola agora! Mas eu não posso ir ali? Não, porque ali é só pra criancinha! No outro... Ali, ó! Ali é pra gente mais velha! E ali é a criancinha, ó! Tá, 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 tá bom! Então vamos lá pra outra escola, filho! Mãe, agora que eu sou maior eu posso ir pra festa! Não, filho! A festa é na outra quadra! Pode vir, vem aqui, mãe! É na outra quadra! Herobrine! A festa era pra nenenzinho! Agora você tá muito grande pra ir na festa! Mãe, claro que não! Eu tô... Deixa eu ver, ó! Eu tô batendo no seu ombro! Tá batendo, tá batendo mesmo! Nos meus peitos! Peito, mamãe! Os seus peitos são meio caídos! Cala a boca, moleque! Cala a boca! Os seus peitos... Mãe, para de fazer isso! Eu vou fazer chover e vai acabar com toda a sua chapinha! A tua bunda, moleque! Eu vou fazer dar choque na tua bunda! Não, pelo amor de Deus! Mãe, não vem com esse choque, não! Foi a... Ah, foi a senhora que fez o choque! Não, meu filho! Vamos voltar pra casa! Agora não tem creche hoje, não! Que coisa mais estranha! Vou ver com teu pai! Deve ser alguma mandinga isso daí! É bruxaria! Deve ser coisa daquela bruxa! Que que é isso, menino? Herobrine? Herobrine! Herobrine! Que merda é essa, moleque? Eu tô imitando uma moto! Que moto faz assim? Aquela assim, ó! Dança da motinha! Dança da motinha! Dança da motinha! Mãe popozuda perde a linha! Sabe a linha que você vai perder? Não, mãe, por favor! Tá bom, tá bom! Eu paro com isso! Eu paro com isso! Vamos voltar pra casa porque eu quero ir pra uma festa de criança mais jovem! Que festa, moleque? Só pensa em festa! Vamos voltar pra casa! Eu vou ligar pro teu pai e vou ver o que aconteceu com você! A gente mora aqui, não mora? Mãe! Onde é que a gente mora? Aqui na frente, mãe! Eu que cresço e senhora que perde a memória! Eu esqueci, onde é que a gente mora! Eu tô ficando doida com esse negócio teu, menino! Doida, doida, doida! Doida, doida! Pira, piradinha! Tá, tá, tá bom! Vai, vai! Vem! Vem aqui pra casa logo! Ah, que droga, mãe! Eu vou ter que ligar pro teu pai, meu Deus do céu! O que que tá acontecendo? Tá, eu vou ficar aqui fora pegando o sol, tá bom? Que pegando o sol? Eu vou ficar sentado aqui pegando o sol! Tem que entrar! Não, eu vou ficar pegando o sol! Meu Deus, Herobrine! Eu já sei o que aconteceu! Eu quero ficar... O que que aconteceu? Você tá ficando igual aquele menino do Benjamin Botão! Hã? Benjamin Botão! Que que é isso, mãe? Eu não conheço! Benjamin Botão! Ah, beija o botão! Meu Deus, começou a chover de novo! Vem pra dentro, moleque! Um, dois, três! Chuva para pra três! Que que é isso, menino? Pronto, mãe! Pronto! Já fiz parar de chover! Só espera um pouco! Credo, menino! Eu não sei como é que tu faz essas coisas! Ah, mas e essa história de beija-me o botão? É igual aquele menino do Benjamin Botão! Ah, quem coloca botão é o favor! Não, Benjamin Botão, ele nasceu bem velhinho e era um nenenzinho, ele foi ficando mais velho e ficando mais novo! Pois é, eu que tenho assunto louco! Mãe, deixa eu ficar sozinho um pouco, eu tô na... Ah, você tá ficando velho, né, filho? Eu tô na pubridade! Na pobridade? Eu vi... Pobridade, mãe! A pobridade eu tenho desde que eu nasci, meu filho! Mãe, eu vou ficar um pouco sozinho, tá bom? Porque eu vou cortar meus pulsos! O que que você vai fazer? Cortar meus pulsos! Eu tô na idade! Idade de cortar pulsos? É, eu lembro que as crianças ficam do mal assim, daí elas querem cortar pulsos! Que idade é essa? A idade da aborrecência! Tu virou emo, moleque! Não, não, pelo amor de Deus! Mãe, eu vou... Tu vai deixar essa franja crescer agora? Não, mãe, eu vou... Deixa eu ficar sozinho, por favor! Filho! Herobrine! Herobrine, levanta dessa bed! Que que foi, mãe? A senhora é muito engraçada, mãe! Meu filho, vamos lá pra dentro! A gente precisa conversar com teu pai, eu vou ter que ligar pra ele! Eu vou ficar na bed mesmo! Vamos, meu filho, vamos! Eu vou ficar na bed! Mulher, que doido, meu Deus! Eu só achei que eu fosse demorar a chegar nessa idade de irritante! A bed, a bed da mamãe! Ah, meu Deus, eu esqueci! Eu vou perguntar pra ele se ele quer assistir desenho! Esse menino gosta tanto de desenho! Herobrine! Não sei se ele ainda gosta, né? Ele ficou grande! Ó, Herobrine! Meu Deus do céu! Ai, mãe! Pra que me assustar? Sai daqui! Eu tava na bed, mãe! Sai daqui! Eu tava na bed! Meu Deus do céu, invadiram nossa casa, levaram meu filho! Mãe, que papo é esse? Não, sai de perto de mim, homem! Que papo é esse? Homem? Eu sou casada, hein? Eu tenho marido! Marido? Mas eu tava na bed, mãe! Eu tava descansando, a senhora mesmo! Mãe? É, mãe! Meu Deus do céu! É o outro que arrancou o olho do meu filho! Não, mãe! Sou eu! Herobrine? Quer ver? É assim, ó! Credo, meu! Faz isso não! Você tá muito grande pra fazer essas brincadeiras! Ó, sente esse cheiro de peido e veja que é eu! Credo! Viu, mamãe, como sou eu? Que noz, moleque! Mãe, sou eu! Por que que eu tô vestacinho? Nossa senhora, tá meio bonita, mãe! Que isso, menino? Eu sou tua mãe, me respeito! Tá bom! Me respeito? Mãe, senhora vem com aquelas ideias de beijam em botão! Que que tem? Meu Deus do céu, menino! Você tá com barba? Tô barbado, mãe! Eu sou tipo uma mulher de barba! Ai, mãe! Ô, Herobrine, o que que tá acontecendo com você? Eu vou trabalhar, tá, mãe? Trabalhar onde? Você nem tem emprego, moleque! Não? Não! O que que tá acontecendo comigo, mãe? Até agora há pouco tu era uma criança! Eu ia te chamar pra assistir desenho! Oxi! Oxi! O que é isso? Oxi! O que que é isso, Herobrine? Oxi! 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 É da Júlia, mãe! Mas essa que eu fiz pra Shanaína! Quem que é Shanaína? Isso, ó! Shana, ó! Vai rabetão, tão, 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 no chão, vai rabetão, tão, tão! Herobrine! Que bumbum no chão! Ó, bumbum no chão! Herobrine! Ó, aqui! Ó! Bumbum no chão, vai rabetão, tão, tão! Herobrine! Que, mãe? Para com isso! Isso me contagia! Toda vez que você dança, meu braço se mexe! Ó, mãe! Mas como assim, mãe? Toda hora que eu danço, seu braço se mexe! Deixa eu ver! Vai rabetão, tão, tão! Para com isso! Meu braço tá mexendo, mano! Para com isso! Tá, pera aí! Deve ser um tico nervoso! Vai rabetão, tão, tão, tão! Para com isso, Herobrine! Tá bom, pera aí! Ei, mãe, mas por quê? Vamos ter que te arrumar um emprego! Não quero homem solteiro com 30 anos aqui dentro de casa, não! Mãe, mas eu tô querendo passar a bunda no chão aqui, ó! Por que isso, né? Vamos ter que arrumar uma namorada pra você! Tá! Vai rabetão, tão, tão! Herobrine! Tá, mãe! Quer namorar? Com quem? Não sei! Tem que arrumar uma namorada pra você! Uma namoradinha? Mas eu tô... Eu não tô muito criança! Não, mãe! Mãe, eu queria ir na festa, a senhora não me deixa! Agora a senhora quer que eu arrume uma namorada! Meu filho, tu vai na festa de criança, tu já tem barba na cara! Olha o que eu aprendi! O quê? Vai rabetão! Para com isso! Tá bom, mãe, tá bom! Volta aqui! Tá, eu vou procurar uma gatinha aqui no MSN, tá bom? O que é MSN? É! MSN! O que é isso? Mãe, MSN! O que é MSN? É mensageiro! Eu vou procurar uma namoradinha aqui, ó! Um, dois, três gatinhas aparecem no xadrez! Mãe, vai lá mexer na cozinha e falar com o pai, vai lá! Não, eu quero fiscalizar com o que que tu tá conversando! Então, mãe, eu tô achando as gatinhas aqui! Quê? Tô achando as gatinhas! Meu Deus! Pai? Mãe, eu tô achando as gatinhas no MSN! Pai, você veio aqui, mas... Eu vou chamar o Heirobrine Jr. pra te ver, ele vai gostar de tudo! Mãe, mas eu tô aqui! Pera! Mãe, eu tô aqui! Ah, o Heirobrine que tava comigo! Sim, mãe! O que que é você? Mãe, eu sou seu filho! Não é meu filho, não! Não teve filho do Papai Noel! Ai, mãe! Que é isso, meu filho? Que dor no coração, mãe! Você é meu filho mesmo! Ai, mãe! Que dor no coração! Que isso? Meu Deus! Heirobrine! Acorda, meu filho! Eu vou chamar o médico! Meu Deus do céu! Eu vou chamar o médico, filho! Vai, Betão! Tô te enganando, mãe! Vai, Betão! Sabe o que que eu vou te fazer? O que, mãe? Te colocar no asilo! Não, mãe! Pelo amor de Deus! Meu cachorro morreu! Mãe, eu tô muito trollado! Meu filho, você tá muito velho! Sucin! Mãe, agora... O que que tá acontecendo com você, Benjamin Botão? Ai, mãe! Agora é sério! O que que é isso, meu Deus exorcista? Ai, mãe! Credo! Misericórdia! Ai, mãe! Chama o pai, mãe! O sangue de Jesus tem poder! Chama o pai, por favor! Tá amarrado! Sai dele! Sai dele! Chama o pai! Sai! Saiu? Quem é você? Lembra do teu nome? Catiça! O que é isso? Eu tô brincando, mãe! Eu tô te assustando! Agora eu vou deitar que eu tô muito cansado, tá bom? Tá, filho! Mas não quer assistir desenho, não! Você é muito velho! Quer ir na festinha, filho? Eu quero jogar bingo! Bingo? É! Credo! Bingo não! Bingo é coisa de velho! Eu sou! Ai, mãe! Eu não tô entendendo! Eu tô muito confuso! Desculpa, viu, filho? É que eu não quis dizer isso, não! Eu quero virar criança, tá, mãe? Ah, coitadinho! Ele sempre quis ir numa festinha! Eu nunca levei ele! Eu vou... Eu já sei! Já sei o que eu vou fazer! Eu vou levar ele na festa da terceira idade! Ô, meu filho, Herobrine! Eu vou te levar na festa da terceira idade! É Herobrine? Herobrine? Herobrine! Eu vou te levar na festa da terceira idade!